E a gente começa falando do homicídio registrado na manhã desta sexta-feira no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Um homem de 36 anos foi morto a tiros enquanto pintava o portão de uma casa na rua Francisco Castro, quando o assassino chegou e atirou na vítima. Assustados, moradores só tiveram coragem de sair de casa após a chegada dos militares. O crime foi na rua Francisco de Castro, parte alta do bairro Palmeiras. Marcos Efigênio Rodrigues, de 36 anos, era pintor e finalizava o serviço na parede desta casa, quando foi surpreendido pelo assassino. Nós acreditamos que esse homicídio aqui seja um dano secundário. Por quê? Porque ele não estava na lista de alvos que a gente monitora, que são pessoas que estão à frente mesmo das organizações criminosas, que estão praticando crime reiteradamente e proliferando conflito na comunidade. E a gente monitora esses alvos, por quê? Para não deixar eles cometerem crime e também eles não serem alvos da gangue rival. Pelo menos cinco disparos foram ouvidos. Cápsulas deflagradas de pistola foram recolhidas pela perícia. A polícia acredita no envolvimento e a participação de detentos. Nós acreditamos, nós estamos trabalhando essa informação, que esses indivíduos que saíram de manhã da paca, passaram nos locais onde a polícia militar está fazendo abordagem, monitorando os alvos principais deles e acharam esse cidadão, que também é usuário de droga, na rua, possivelmente praticar esse homicídio para mostrar que eles estão no território, que eles têm força e que nesse período de hoje até o dia 1º, alguma coisa pode acontecer. Desconsolada, a esposa da vítima recebeu a ajuda dos vizinhos. A polícia foi informada que a última passagem de Marcos pelo sistema prisional foi em 2015. Atualmente, o homem de 36 anos ocupava o tempo com serviços de reparos domésticos para moradores da comunidade do bairro Palmeiras. Se vocês verem qualquer comportamento, qualquer pessoa estranha, qualquer atitude estranha no seu bairro por esses dias, por favor, entre em contato conosco, que nós estamos aqui para proteger a todos, tanto eles como a comunidade que nesse momento acaba sendo vítima.